Fala aí galera, mais um vídeo aí do gladiador de fibra, mais um vídeo aqui ó, pra vocês ver como é que tá a fêmea fênix, fênix não, desculpa galera, a tempestade, aí ó, tempestade, tempestade aí que tá no gaiolão, vou mostrar um macho pra ela aí galera, pra vocês verem como é que ela tá quente. Tem um pouco de palha na gaiola dela que eu já botei pra dar uma estimulada né, ela já ciscou pra tudo quanto é do lado já, agora eu vou mostrar pra vocês, mostrar o macho pra ver, beleza? Aí galera, ó, fênix tá ali, tempestade tá ali, o... o JA tá aqui, ali. Fica lá atrás da filha tona, ancestral. Aí galera, pedindo o galo aí ó, tá frio ainda galera, o tempo, mas o passarinho tá quente. Ó... Ó... Ô, já ela acordou desse jeitão aí galera, ó, pra vocês verem. Ó... E aí galera, foi uma espetacular ali E essa fêmea aqui eu posso mostrar a qualquer canário galera Ela tá no quente e ela baixa, tá? Ela baixa Porém se ficar na gaiola aí ela gruda, né? Aí ela baixa assim, beleza? Aí ó Vou pegar outro canário pra vocês verem, beleza? Vou encostar Vamos ver se ela vai baixar mesmo Deixa eu ver aqui quem é que eu vou pegar Vou pegar o filho do Thor aqui pra mostrar É um canário que já saiu de muda, tá cantando também Tá aí ó, filhotão do Thor, grandão Ó Cadê ele? Tá aqui ó Ele já viu que é a fêmea Ela vai olhar Olha que canário grande galera Esse é um canário grande, tá? Vamos ver se ela vai baixar Pra ele Não, não baixou pra ele Ainda não aceitou ele Mas olha que canário bonito galera Encanta, tá? Encanta muito Tá aí a tempestade Vou deixar ele aqui do ladinho pra vocês verem Se ela faz alguma coisa Mas é isso aí galera, que eu ia falar pra vocês O tempo tá frio Porém os passarinhos estão quentes galera Os passarinhos estão quentes Então os canários estão cantando As fêmeas estão dando gala falsa o tempo todo Tem umas que já estão baixando Aquela lá é uma filhota, tá? Tem sete meses Tá ali em cima Tem seis pra sete meses ali Já tá quase toda amarela, né? Então Também Ela tá vindo de muda, né? Tá corruxinhando ali já pro canário Provavelmente daqui a pouco já dá uma gala falsa também Beleza galera? Então É isso aí ó Então O que que a gente faz? A gente coloca os passarinhos e não coloca? Então é o seguinte O que que a gente faz? A gente espera esquentar o clima galera Espera esquentar um pouco o clima Entendeu? Chegando mais perto do próximo da temporada Pra começar A trabalhar As fêmeas Essa gaiola ali galera Essa grandona ali É o gaiolão que eu coloco os filhotes Quando eles saem das fêmeas, né? Eu marco os filhotes de cada fêmea Né? E Solto todos eles naquele gaiolão ali ó Onde é que tá a filhota ali Então Era uma filhota que Foi embora e depois consegui voltar Ela voltou aqui pro criatório Tá aí a fêmea da Arlequina É filhote da Arlequina É Tô com ela e com a Lau aqui Que é a genética da Arlequina A minha mutação aí Tem ela aí ó E aí Tô com essa fêmea aí galera E o que eu ia falar Então galera Esquentar um pouco o clima Vamos botar Porque senão a gente pode ter Perda de filhotes aí E isso não é legal, né? E perda de filhotes é desanimador E a gente tem que ter o que fazer o que? Aprontar que não tá pronto A tempestade ali tá pronta já O J.A. já tá galando Então a gente tem que aprontar Quem não tá pronto Beleza? Ó Já tá aqui Tá boladão ali ó Tá bolado Doido pra pegar o Thor Junior Tá vendo galera Tá ali ó Até os azulão aqui já tão esquentando também galera Olha lá o aloprado como é que tá Ó Tá conseguindo ver o ligeirinho ali ó Ponta do ligeirinho Ó Tá cantando lá galera Olha lá Cantando Pulando E vendo o ligeirinho ali galera Coloquei Eu tirei a gaiola lá de cima Ó Tá conseguindo se ver Quando ele ver o ligeirinho E vê o ligeirinho Ele já dá Olha lá Tá vendo aí galera Ó Um canário que se estimula Quando vê outro canário Tá vendo? Ó Ele fica estimulado A hora que ele vê outro canário Testando com ele Ele quer cantar Ele quer de alguma forma É ganhar o combate Nem que for no canto Entendeu? Vou mostrar pra vocês Tá o Esse aqui é o nosso Amigo Loucão aí ó Vamos loucão Solta o canto aí rapaz Aí tá conseguindo ver o Thor Junior ali também ó Ele já tá bem doido Quando eu começo a falar muito aqui Ele já fica doido já Olha lá Vem ele aí ó Que loucão ó Fica merricioso da câmera Se ele vem ó Vem loucão Ó Aí galera Loucão aí Garrando a tal Aí Garrando o dedo aí É É brabo o bichinho Solta Quero ver se eu treino ele galera Pra ele fazer presa galera Botar ele na rua Aí eu vou fazer um treino com ele Pra ele começar a fazer presa Que ele Quando eu garra aqui Ele garra com os dois pés E não solta E bica né E garra ali ó Tá vendo? Ó Isso aí é a presa Ele garra com os dois pés Um pé do passarinho E segura com o bico E dói pra caramba Cara E eu vou começar a ensinar ele Vou fazer presa com ele aí galera Pra Fazer uns vídeos aí pra vocês Beleza? Então é isso aí galera Mostrando pra vocês Quer ver? Eu vou mostrar a gaiola do Ó Tá aí o Aloprado Ó Alopradinho que tá aí ó Bora Aloprado Bora Então galera é isso aí Só um vídeo de passagem aí pra vocês Vamos deixar vocês sem vídeo Ver como é que tá o criatório né Aloprado ainda não mudou Tá com indícios que vai mudar Né Mas Vamos esperar aí pra ver E Se preparando aí pra temporada né Logo mais a gente vai ter filhotes aí Né E Se Deus quiser Vamos ter uma boa temporada Bem sucedida Beleza? Tamo junto galera Valeu Um abraço E não se esqueça de se inscrever aí galera Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Tamo junto Falou